Olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa tarde aí a todos vamos aí aos palpites de reforço aí para PTV também para PTN Coruja no dia de hoje né dia 4 de maio hoje que dia da borboleta dia do coelho também dia do avestruz e estamos sendo contemplado aí ó o merrozinho bonita aí ó chique né são as maravilhas da roça e antes de começar a dar os palpites aí quero mandar um abraço aí especial é para meu amigo Alexandre lá de Garaçu no Recife também a Regina Gonçalves lá da região dos Lagos no Rio de Janeiro abraço aí também para Cremilda lá do Recanto das Emas em Brasília a vizinha aí do Sol Walter muito bom abraço aí também para o Marques Maciel lá de Governador Lindeberg no Espírito Santo e um abraço também para Vila Velha aí meu grande amigo Tarcísio Beleza então vamos ver aí as viradinhas né E aí para você telefone do meu grande amigo Luan aí da banca estrela da sorte aí ó 479152 danadinho desse galo tá sumido hein e 0845 do elefante elefante galo que deu aí né tá bom então vamos lá aqui ó de ursão aí ó então ó 910 do burro danadinha da 320 aí ó 032 do camelo 613 da borboleta 633 da cobra 285 do tigre aliás é viradinha de ontem né 908 da águia 033 da cobra 414 ou 114 da borboleta 866 do macaco 688 do tigrão 476 do pavão 057 do jacaré ó virou aí ó de novo né então a 960 tem festa aí aqui nas virada né 119 do cachorro 412 do burro 142 do cavalo 617 do cachorro a milhada do meu fosquinha de vez em quando eu passo essa milhada 2231 danadinha 213 aí e da borboleta 160 do jacaré 044 do cavalo 973 do pavão então ó de acordo com os resultados ou de 14 da borboleta 34 da cobra 03 do avestruz 38 do coelho 96 do veado borboleta 64 do veado borboleta cobra avestruz coelho 64 do veado e essas daí são a centena tá aí ó alguns duques de dezena também alguns terno de grupo e as milhar 0114 da borboleta 0134 da cobra 303 do avestruz 0138 do coelho 0396 do veado beleza tá aí os outros então aí de reforço aí para as próximas loterias forte abraço a todos aí e boa sorte tá aí então kestu o o o o Obrigado.